Oi, eu sou a professora Rose e que tal hoje nós treinarmos o nosso último estudo que foi a acentuação das paroxítonas? Então, fica aqui comigo! Olha só, nessa atividade você vai acentuar ou não essas palavrinhas. Todas são paroxítonas, mas nem todas devem receber acento. E se receber, você deve falar por quê, ok? Fértil, sim, porque é uma paroxítona terminada em L. Felicidade, não, porque é uma paroxítona terminada em E e só as oxítonas terminadas em E são acentuadas. Fácil, é uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. Júri, é uma paroxítona terminada em I, por isso é acentuada. Amigo, é uma paroxítona terminada em O, então não é acentuada. Inflamável, é uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. Cansaço, é uma paroxítona terminada em O, por isso não é acentuada. Item, é uma paroxítona terminada em E, por isso não é acentuada. Sótão, é uma paroxítona terminada em ã, por isso é acentuada. Túnel, é uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. Tórax, é uma paroxítona terminada em X, por isso é acentuada. Vírus, é uma paroxítona terminada em U, por isso é acentuada. Agora nós temos uma questão alternativa e você vai escolher a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas e por isso são acentuadas, ok? Se você escolheu A, você está correto, por quê? Hífen, é uma paroxítona terminada em N, órfão, é uma paroxítona terminada em ã. Agora, por que não é B? Porque fôlego, não é paroxítona, é proparoxítona. C, igarapé, é uma oxítona, não é paroxítona. E D, antepenúltima, é proparoxítona, não é paroxítona. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado e se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus, tchau! Fica com Deus, tchau! Fica com Deus, tchau! Legenda Adriana Zanotto